Fala pessoal, estou aqui com AwesomePii2. É um jogo indie da desenvolvedora PigeonDev. O jogo tem uma pegada retrô, estilo das antigas. Logo que vocês vão bater o olho, vocês vão meio que relembrar das antigas de um Game Boy, por exemplo. O jogo foi lançado dia 3 de junho. Mais detalhes vou deixar na descrição. Eu estou jogando pelo Playstation 4. Sem mais delongas, vamos para a nossa jogatina. Nossa ervilha. O que a gente tem que fazer aqui? Onde que nós estamos? Ah, tá. Esse aqui é o mapa. Beleza. Vamos aqui. Temos tempo. Uma pegada meio Game Boy, meio que... Nossa, morri. Meio que... Super Mario. Como é que faz para pular ali? Ah, tem dois pulos. Ah, nossa. Tem uma pegada legal ali, hein? Gostei, gostei. O pulo dele é bem... Bem exigente. É, início de jogo. Temos ali a nossa primeira fase. É um tutorialzinho de leve. Só achei que a pegada do botão está um pouco dura. Achei que a gente matava o bicho se a gente pulasse em cima. Morre. Ah, você morre. Lembrando também, agradecendo a Pigeon Dev pela disponibilidade da chave do jogo para a gente pudesse trazer aqui no canal. O jogo tem uma pegada muito legal, me lembra muito dos jogos da antiga. Tive a oportunidade de ter o Game Boy Color na época do seu lançamento. Videogame é viciante. Portátil já é viciante por si só, né? Quem tem um Switch, por exemplo, um Nintendo Switch, já vai ter uma ideia de que é muito bom. Nossa, cara. Uma pegada bem rápida do jogo. Gostei. Tem tempo ali, ó. E eu não estou conseguindo passar, não. Vou fazer o menor tempo possível. Olha, quase que eu caio. Opa, uma folga aqui no salto. Hum, agora ficou feia aqui a situação, hein? Boa! Achei que eu não ia conseguir não, mas valeu. Passei mais um. Olha. Bora pular no caldeirão ali para a gente passar a fase. Primeiro nível completo e ganhamos uma conquista, um troféu. Primeiro estágio completo. Fizemos o tutorial, vamos embora para a segunda fase. Pegada legal. Interessantíssimo. Olha. Caramba, fala aí. Estou passando meio que na sorte aqui, mas vamos aqui, vamos. Que que é essa? Ah, achei que ia pendurar ali, falando não é possível que a ervilha vai pendurar ali. Boa! Caramba, cara. Estou gostando demais desse jogo. Vamos ver se vai dificultando cada vez mais. Por enquanto está de boa, está tranquilo. para a gente jogar legal sem muita pressa. Apesar que tem um tempo ali, né? Eu não sei se ele influencia alguma coisa no final. Ainda estou meio que aprendendo sobre o jogo. Posso escolher dois lados? Como assim? Para cá. Nossa, cara. E ali. Peguei. Peguei um diamante ali. Não sei para que que ele serve não, mas... Vambora. Jogo bem simples. Uma função só, que é o botão pular. Ah, se aperta o... O triângulo, ele inicia a fase do zero. Meio que restarta a fase. Opa. Caramba, não dá tempo. Tem que ser rápido. Não dá. Ai, caramba. Foi um erro acertado. Hum. Eu quero pegar tudo. Não quero deixar de pegar. Ai, caramba. Não dá. Já tem que iniciar, se eu não pode errar. errou, ou seja, olha lá, olha aí, fica no limite, isso aí ele tem que, aqui já, aí lá, cair, passar o mais rápido possível aqui, porque a gente tem a, tinha né, a folga, mas eu ia falar uma coisa, acabei dando errado. Ó, dá para fazer um speedrun aqui, ó. Uma caveirinha, um morcego sai da parede. Hum, nossa, foi só eu falar que o jogo começou a ficar difícil. Deixei a moedinha para trás, infelizmente. Ah, não era para cair. Eu sou do tipo que eu jogo, não quero cortar o vídeo para ficar mostrando que você sempre se dá bem na jogatina, sempre dá conta de passar todas as fases. Quero mostrar como é que realmente o, a dificuldade do jogo. Ah, não acredito que eu fiz aquilo, cara. Eu já tinha tudo para, para passar ali sem morrer, mas já estou ganhando uma pegada aqui, ó. Ó. Caramba. 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 O Ju, já lembro, já passando para vocês que o controle é super sensível, sensível demais. Mas, olha lá, não dá, tem que ser rápido. Ó, já tem que dar o pulo ali, já passar para lá, porque senão você vai se ferrar. E aí, passei, hein? Não podemos morrer, hein? Opa. Ai, caramba, quase. Chegou a dar coceira aqui no nariz aqui de agonia. Nossa, tá no limite, hein? Ah, não acredito que eu pulei. Ao invés de eu pular para cima, eu pulei em angular, velho. Nossa, só porque eu falei que o jogo estava fácil, esperando a dificuldade dele, já foi logo de cara. Já dificultando mesmo. Fala para você, esses joguinhos de hoje em dia estão mais fáceis que esses jogos aqui, esses jogos de antigamente. que era, assim, desses estilos assim, né? O jogo é bem mais rápido e não tem peso, né? Para rodar o gráfico dele, então o jogo fica super rápido. Aí, cara, passei. Nível 4 completo. Vamos ver como é que eu consigo, até onde eu consigo chegar nesse jogo aqui. Ô, louco. Caraca, mano. Nossa. Aí, quando eu bato embaixo, eu bato em cima. Eita. Agora o bicho pega, hein? Fala aí. Passei com a dificuldade dele, mas passei. Ó, agora ele desce, cara. Gostei. Temos uma aranha fazendo zigue-zague ali, vamos esperá-la. Boa. Opa. Temos um cristal ali, mas está bem arriscado. Nossa, meu salto falhou, velho. Ô, aranha. Por que você faz aquilo comigo? Olha. Tá vendo? Você tem que ter a jogada certinha. O pior controle é super sensível na parte de salto, até que agora parece que deu uma melhorada ao botão. não sei o que aconteceu, mas... Pfff, uuuh. Nossa, mano. O que que eu fui fazer ali? Estou na quarta fase, hein? Olha. Ah, caramba. O que que eu fui fazer? Dá um desespero, cara. Você acha que não é? Você acha que o negócio é... é simples? Eu acredito que pra quem que está assistindo aí também... Ah, não, 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 não. Você que está assistindo também está... apavora na hora. Olha, que porcaria que eu fui fazer. Aí, ó. Fiquei na calma, vai. Vamos. Não posso se preocupar com o tempo. Eu quero que o vídeo fique tão longo, mas... Eu quero que ele seja divertido. Oh. Vamos, desce, desce. Vamos, desce, desce. Ervilha safadinha. Ah, não. Vai com calma. Calma. Beto, vai com calma. Você consegue. Isso aqui. Aí. Vamos com calma. Aí. Sem. Sem apavorar. E aí. Estamos indo. Já estão 30... Quase um minuto já. Ah, eu queria tanto pegar esse cristal. Você não sabe. A vontade aqui de passar a fase completa. Pegar tudo. E aí. E aí. E a rovilha... Já dá uma cara ruim, né? Deixa eu passar, vai. Isso é uma... Uma lâmina? Um bicho? vai ser aquelas lâminas giratórias. Passar por cima de tudo. Pegando as moedinhas. Vou fazer o seguinte, eu vou passar reto, vai. Nossa, quase que eu morro ali. Caramba, cara, ali ele não sobe, ele passa reto, olha. Você vê o tanto que o jogo traz as surpresas pra você, ó. Você acha que já está livre daquela parte terrível que você estava para passar? Quando você se depara assim com um bicho malvado. Já, vamos passar direto aqui então. Aí, caramba, tem outra. Passamos, ai caramba. E agora, não dá pra ir pro lado de lá, mas... Já era. Escolhe o outro lado, lá de cá. Nível 5 completo. Bora que dá tempo ainda de a gente jogar mais um pouquinho. Se for só aquele mapa ali, já está satisfeito. É uma jogatina garantida. Caramba. Estamos numa pegada aqui bem interessante. O cara, o cara fez uma jogada bem interessante aqui agora, ó. Saca só. Você tem que passar por cima de dois e voltar. Caramba. Nossa, cara. Que jogada, velho. Gostei, cara. Gostei desse... Esse jogo, cara, ficou inteligentíssimo. Olha só a pegada disso aqui, cara. Sente o drama. Difícil, difícil. Isso, tem uma pausa ali, né? Bom, temos uma pausa aqui. Bora, passamos. Não sei se conseguimos pegar todos os... As moedas, mas... Temos 999 segundos é o quê? Aquilo ali é... É o tempo que a gente tem que tirar? Ou o tempo que não está somando aquilo ali, né? Para cá não vai, tenho certeza. Olha só o quadradinho que os caras pôs para a gente subir. Tô louco. Tô louco. Nossa! Que difícil, cara. Jogo show de bola. Esse jogo ficou show. Você que está assistindo o jogo aqui agora. Sente só o drama da pegada do jogo. Olha só isso daqui, cara. Ah, faltou. Achei que tinha um... Uma base ali, ó. Base não. Nossa! Nossa! Não acredito que eu fiz aquilo. Falhou o dedão aqui no botão de dois saltos, você não acredita. Tá. Que isso? O que é aquilo que eu fiz? Opa! Calma aí, ô botãozinho. Vamos... Operar aí também, ó. Ué, por que que não estamos conseguindo mais acertar aquela base? Uh... Passei! Vamos com calma. Hum... Acho que agora eu vou emperrar ali, hein? De primeira eu fui tranquilo, agora eu não tô conseguindo mais, cara. Alguma coisa está acontecendo comigo. Passamos, pegamos o cristal. Vamos pular. Ah, caramba. Ai, caramba. Nossa, mano. Que isso? O negócio é apavorante. Ok, a gente cai aqui. Pulamos aqui. Opa! Passamos. Conseguimos! Ufa! Nível 7 foi difícil. Caramba! Gostei! Esse jogo tá show! Show de bola! Nossa! Esse aqui é o jogo que você duvida que você vai passar ele sem morrer uma fase. A não ser que você já jogou algumas vezes. E de primeira você vai morrer. Olha só a pegada que você tem que fazer. Você cai e dá o segundo salto. Aí você consegue subir ali. Aranha? 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 Sei lá o que é aquilo, cara. É um morcego caveira. É umas lâminas que roda no chão sem mais sementes. Ai, caramba. Não! Era pra eu fazer aquele esquema de... Cai e pula. Cai e pula. Aí, ó. Porra, mano! Tem que descer daqui e subir por lá. Saca só! Caramba, mano! Olha só o que os caras fizeram aqui, velho. Colocaram o negócio no limite. Ah! Eu tinha feito, hein? Eu tinha conseguido. E eu fiz a porcaria de errar o meu salto. Você não vai acreditar. Ele errou o salto quanto mais precisava. A pegada de... Ai! Pegada. Pegada. O jogo tá bom. Tá bom demais. Que isso? Confira o joguinho. O joguinho tá bom. Tá bom. Você não vai se arrepender. Nossa, mano. Como assim? Eu não posso perder as moedas, não. A minha missão é... Tentar chegar o mais longe possível. Nossa! Passei raspando ali agora. Você não sabe a força que eu tô colocando no controle aqui pra gente poder fazer esse saldo. Ó! É isso aqui que eu queria. Ah! Não acredito que eu bati a cabeça no teto. Já estávamos no final da partida. Final da fase, cara. Você não acredita, cara. Caiu aqui, aqui, ó. Já tô ficando mais rápido, já. Você também tá repetindo a fase umas 300 vezes. Ah! Bati o bumbum ali. Vai, 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 vai. Você tem que saltar já quase batendo a cara ali, velho. Porque senão você... Caramba! Mais um pra gente... Tentar finalizar esse vídeo assim na boa. Queria fazer mais, mas acho que não vou conseguir não. Acho que... Eu estou muito ruim. Eu não quero editar o vídeo pra não ficar aquele... Aquela coisa de, ah, o cara editou e vai... Essas são as partes boas que ele fez. O que é o legal do jogo é você mostrar a dificuldade. Estamos aqui passando um perrengue danado. Vai levar um tempinho pra gente passar. Eu tô dando uma bancada aqui. Eu tô conversando fiado aqui. Não tô conseguindo passar as partes do jogo. Que bom, vai? Nossa! Que bom. A sociedade,2019. Ahn! Mais uma, uma. Acaideira, a saideira, vai. Sei que você está aí também já Chateado Não quer nem ver, mas assistiu o vídeo Pra tentar passar, mas Caramba Presta atenção O cara vai com calma Vamos com calma Mantenha a calma Quase que a gente senta no morcego ali Na queda Os caras fizeram um negócio Bem feito, viu Ficou muito bem feito Vou fazer o seguinte Vou tentar passar Vou tentar ir direto Vou tentar ir direto Sem pegar as moedas Só pra gente finalizar essa fase aqui Aí a gente Fecha o nosso vídeo E demonstrando pra vocês Uma pegada boa É galera Acho que Pessoal, não vai Não vai O jogo é legal demais Muito, muito bom mesmo Queria Nossa Eu queria fazer um Mostrar mais fases pra vocês Mas eu cheguei até longe já Vou conseguir até chegar bem na Na nossa jogatina aqui Opa Opa Quase que ele morre Morre Vamos aqui 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 Opa Ah Mentira Aquilo ali Que ele bateu a cabeça Lá em cima Vocês não acreditam Que aconteceu Mas é isso aí Pessoal Eu acho que Galera Deu pra Pra pegar Como é que Como é que é a função Do jogo Como é que ele funciona Tanto que ele É interessante Eu acho que Se ele fosse Imagina Tipo Eu tô jogando No Playstation 4 Agora você imagina Você Tirando aquela Aquela fila de espera Ah Não quero ficar na fila Não Mas vai demorar Nossa Pega o seu Suitão ali No Seu Nintendo Switch Tira do bolso E começa a jogar Isso aqui Seu tempo passa Rapidinho Porque você não vai nem Lembrar Porque você vai Estar tão apavorado Pra poder passar As fases Você vai Passar rapidão O tempo Olha Fala pra você Eu tô me contorcendo Vocês não tem ideia Tanto que eu tô me contorcendo Na cadeira aqui É isso aí galera Deu meia hora de vídeo Acho que Deu pro pessoal Ter uma noção Espero que tenha gostado Se gostou Deixar aquele like Pra apoiar o canal Dar uma força Pro canal crescer Estou tentando trazer O máximo de jogos Em geral Na verdade Eu trago os jogos Em geral Eu tenho trazendo Bastante jogos Indies Por ter Porque eles são São poucos Lembrados O jogo Índia É pouco Lembrado Nessa área Mas Espero que tenha gostado Deixar aquele like Pra apoiar o canal Pra gente crescer junto Valeu demais Um beijo no coração Muitas vibrações Positivas Até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau Tchau